Então meus anjos, hoje nós iremos finalizar com a nossa revisãozinha de redação, tá bom? Não esqueçam, para que vocês possam relembrar os assuntos, vocês pegam o módulo 4, tem o textinho e naquele textinho tem cada assunto desse que vocês irão fazer as questões, tá bom? Não esqueçam, leiam, se tiver dúvida procure lá o que é cartum, o que é cordel, o que é texto instrucional, o que é relato pessoal e tem tudo lá no módulo 4, certo? Então, e agora tia Marta preparou para vocês algumas questõezinhas só para a gente poder relembrar, certo? E vocês responderem corretamente, assim também tia Marta já vai adiantar, observem a atividade avaliativa, tem o horário para começar e também tem o horário que vai acabar, aquela atividade vai finalizar ali naquele horário E depois vocês não poderão mais ver aquela atividade, por isso que vocês tem que prestar atenção e também não respondam rápido não, leiam, leiam com calma Sabe como é que vocês fazem? Tipo concurso, tipo vestibular, ENEM, vamos fazer de conta que a gente está em um concurso ou no vestibular Eu estou lá sentada, aí primeira questão, eu vou ler, vou pensar, vou refletir e vou marcar corretamente, mas para isso eu tenho que pensar antes de marcar, para não errar Tia Marta e tia Conceição nós queremos só notas boas, certo? Não esqueçam E agora nós iremos para a nossa revisãozinha, tia Marta preparou para vocês, vamos lá? Pronto, nós iremos visualizar aqui, né? Como vocês fazerem o cabeçalho da nossa atividade, não esqueçam, façam com capricho As tias ficam tão felizes quando vocês capricham, a gente observa isso nas nossas videoconferências Porque é tão importante aquele menininho que pergunta, que faz bonitinho a atividade, que responde tudo, é maravilhoso E aí nós temos, leia a frase, leia e faça a correspondência corretamente Número 1, relato pessoal, número 2, cordel, número 3, texto instrucional, número 4, cartum Vamos ver o que é que nós queremos aí, o primeiro parêntese, ele está falando assim Tem como objetivo orientar ou ensinar o leitor a fazer algo, então qual será? Será que é o cordel? Será que é o cartum? Será que é o texto instrucional? Ah, eu acho que é, né? Texto instrucional, que tem como orientar e ensinar o leitor, é verdade Vamos agora para o segundo parêntese É um texto escrito em primeira pessoa, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes da vida do autor Então já está dizendo o que é, né? Aquele autor que compartilha os seus acontecimentos, né? A sua vida pessoal Aí a gente já sabe que é um relato pessoal Vamos para o terceiro parêntese Apresenta uma crítica por meio do humor Ai, que legal! Quantos desenhos, quantas figuras, quantas gravuras Nós observamos, né? Alegre, mas que está apresentando o que? Uma crítica através de que? Através do humor É verdade! Então é o que? É o cartum, né? O cartum, ele apresenta crítica através do humor Vamos agora para o outro parêntese Tipo de poema, de origem oral, que apresenta histórias narradas em versos rimados Quem lembra que tia Marta falou Que fica lá penduradinho em uma cordinha Por isso que tem o nome de cordel, né? Ele é penduradinho lá na feira Para representar aqueles livrinhos pequenininhos Que é um poema, né? Tipo de poema de origem oral Que apresenta o que, minha gente? Histórias narradas em versos rimados Que é o cordel E ele fica penduradinho em uma cordinha Por isso que a gente pode lembrar Cordel, cordinha Não esqueçam, certo? Vamos agora para o número dois Observe o cartum Que delícia! Olha o cartum! E responda as questões abaixo É bom, é gostoso a gente ver o cartum É, mas tem cartum que é um pouco triste Principalmente quando se trata de destruição Não é verdade? E olha que cartum! Ele está apresentando através do humor Para que as pessoas sorriam, né? Mas ele está falando assim Vamos ver o que esse homem está pensando Vamos ver esse balãozinho de fala aqui Que calor! Não consigo encontrar uma sombra Ai, meu Deus do céu! Imagina esse homem aí Ele destruiu todas as árvores Cortou tudo E ainda quer uma sombra Pense! Por isso que fala que é a imagem Transmitindo a crítica através do humor Por isso que é chamado de cartum Tá bom? Vocês podem observar Todas as árvores cortadas Ele lá, olha Chorando Triste Porque está um calor danado Mas que não tem nenhuma árvore E olha o sol Eita sol forte! Mas ele mereceu Não é verdade, minha gente? Porque se a gente destrói Se a gente não cuida Se a gente polui Com certeza as consequências ruins Virão para quem? Virão para nós Vamos ver Letra A Qual crítica é apresentada no cartum? Então, qual é a crítica aí? Que nós podemos escrever O desmatamento Isso mesmo Letra B De qual forma pode-se reverter o problema retratado no cartum? Então, como pode-se reverter o que pode acontecer se nós plantarmos o que? Novas árvores, né? Se a gente não desmatar, né? E que a gente possa plantar novas árvores para quê? Para que elas cresçam e elas sejam boas para a comunidade, para a sociedade, para o ser humano Mas que o homem se conscientize que não pode desmatar Letra C Por que o personagem do cartum não consegue encontrar uma sombra? Ai, por que será, minha gente? Porque ele desmatou Ele cortou todas as árvores, né? Ai, como ele foi malvado, não é verdade? Nós não podemos fazer do tipo desse personagem aí Jamais Do mesmo jeito é jogar lixo Que é outro problema sério Se eu chupo uma balinha Eu pego meu papelzinho da bala Eu guardo no meu bolso Ou boto na minha bolsa Quando eu chego em casa Ou em determinado local que tenha um lixinho Ali eu coloco Por quê? Porque ali eu estou o quê? Preservando a natureza E a natureza, ela é nossa Vamos agora para a questão 3 De acordo com o paradidático Olha, quem já leu o paradidático todo? Esse paradidático é tão bonito Porque fala de animais, né? O sabiá e a girafa Qual desejo? Qual desejo? Então, o sabiá e a girafa São dois animaizinhos, né? Dois personagens do nosso paradidático E qual é o desejo deles? Né? Qual desejo? Do sabiá? Então, o sabiá Ele queria o quê? Ele queria voar, né? Queria aprender que ele não sabia E a girafa Ela queria cantar Mas eles não conseguiram Não é verdade? Pronto Agora nós iremos para o número 4 Certo? De acordo com a história O que o sabiá fazia no alto E o que a girafa fazia embaixo do pé de caju? Então, o sabiá no alto do pé de caju E a girafa embaixo do pé de caju O que eles faziam? O sabiá, não é verdade? Ele chorava E a girafa Ela lamentava Porque ele chorava Porque queria cantar E ela lamentava Ele... Ele... Ai, desculpa, minha gente O sabiá Ele chorava Porque queria voar Né? O sabiá queria voar E a girafa Ela lamentava Porque queria o quê? Cantar Mas não conseguiram Não é verdade? Vamos agora para a questão 5 Observe o ditado popular E explique Observe que esse ditado popular Está lá no nosso paradidático Filho de peixe Peixinho é E qual a explicação que nós temos Para esse ditado popular? O que nós entendemos sobre esse ditado popular? Então, nós entendemos, né? Tia Marta entendeu E vocês também irão Pensar um pouquinho Que os filhos Eles se assemelham aos pais Ou seja Tia Marta é professora Será que a filha de tia Marta Vai querer ser professora também? Se ela quiser Porque ela se assemelhou a mim Né? Ela achou interessante A mamãe dela ser professora O médico O médico Será que o médico Vai ter um filho Ou uma filha E a filha vai querer também Ser médico Ou médica Então, se eles quiserem Eles se assemelharam Aos pais Não é verdade É o pai Ou a mãe É isso mesmo Então, filho de peixe Peixinho é Deu para todo mundo entender? Esse ditado popular aí? Pronto Muito bem Então, agora Tia Marta vai deixar Para vocês O nosso gabarito Dessas questões Vamos ver aí O que é que tem Nesse gabarito aí Para a gente poder Visualizar E responder Tá bom? Vocês irão Visualizar com cuidado O gabarito Depois que vocês Terminarem Suas questõezinhas Certo? Copiar com cuidado No caderninho de redação Respondam Lendo o livro Módulo 4 Lendo também O paradidático Certo? E depois que vocês Leem Vocês irão Corrigir Tá bom? Tia Marta Tá deixando aqui O gabarito Da primeira questão Da segunda Da terceira Da quarta E da quinta questão Mas não esqueçam Em primeiro lugar Leiam Leiam Porque ler É importante Tá bom? E quando forem As atividades Avaliativas Não respondam Logo de primeiro Não Leiam Com calma Várias vezes Para que vocês Possam Observar Se tem algum erro E depois que vocês Corrigirem Todas as Questõezinhas Vocês enviam Para as tias Para a tia Marta Ou para a tia Conceição Tá bom? E vocês Logo, logo Pense Já vão ver a nota De vocês Olha que interessante Muito bom Esse método Não é? Porque não vai precisar Vocês esperarem Para que as tias Deem a nota Não Viu? Então meus amores Fiquem com Com a nossa Atividadezinha De redação Viu? E façam Tudo no capricho Estamos fazendo Inscreva-se Amém.